Música Milhares de estudantes reuniram-se no Largo do Planetário da UFSM para a Assembleia convocada pelo Conselho de Entidades de Base nesta quinta-feira. Música Em função do calor e da falta de estrutura, o encontro foi transferido para o Centro de Educação Física. Música Segundo estimativas das entidades sindicais da UFSM, mais de 4 mil alunos participaram da Assembleia, que é considerada a maior da história da Universidade Federal de Santa Maria desde 1986. Música Durante a Assembleia, os representantes de diversos cursos da UFSM manifestaram-se com críticas constantes à PEC 55, que tramita no Senado. Música A Assembleia Estudatil foi deliberada por consenso, se contra a PEC, a favor das ocupações e a favor da Crédito Estudatil. A IMEA Provincial, o Diretor Acadêmico, a gente não chegou a fazer uma Assembleia com todos os estudantes para a gente se posicionar a favor das ocupações, mas a ABF, que é a Associação Brasileira de Estudantes e Ereconital, já se posicionou a favor da ocupação. Eu vanejo o Diretor da Academia da Informática, para quem não sabe, represento os cursos de sistemas de informação, ciência da computação. A Assembleia, a presença feminina, são ocupações. O que nós, da diretoria da casa, somos a favor das ocupações. A Assembleia deliberou pelo apoio dos estudantes as ocupações de prédios na UFSM e também a construção de greve geral a partir de 25 de novembro.